Um aperitivo de um crocante de couve-flor com queijo de cabra, abóbora queimada, tomatinhos, é muito surpreendente, porque os ingredientes são simples, mas o resultado é bem diferente de qualquer coisa. Se vocês ficaram curiosos, quiserem experimentar toda a receita, todos os detalhes, você encontra no Receitas. Então aproveita e se inscreve no canal. Um aperitivo meio pizza, meio crocante, meio tortilha, meio panqueca. É uma massa de couve-flor com sementes de abóbora e queijo parmesão bem crocante, que por cima leva uma abóbora assada, tomates queimados, queijo feta, uma delícia. Os ingredientes são abóbora, dentes de alho, tomilho fresco, azeite de oliva extra virgem, pimenta ao reino, tomatinho cereja, couve-flor crua, semente de abóbora, dois ovos, queijo parmesão ralado, vinagre balsâmico ou umas gotinhas de suco de limão e sal. Então vamos começar primeiro com a cobertura, com o que vai por cima dessa panqueca, pizza panqueca crocante, porque fazer ela de fato é muito simples. Primeira coisa que eu fiz foi cortar a abóbora. Eu amo abóbora cabotia, que é a redondona, verde. Cortei uns gomos dela, tirei a semente, mantive a casca. E eu vou colocar em uma assadeira, um recipiente que eu possa levar para o forno. Com uns dentes de alho inteiros, tomilho fresco, azeite de oliva extra virgem, um pouquinho de pimenta ao reino e sal. E eu vou levar para o forno quente para assar por mais ou menos uns 20 minutos, a meia hora. E nos últimos 10 minutos, eu vou colocar na mesma assadeira tomatinho cereja. Para fazer a massa desses crocantes, eu tenho couve-flor crua. semente de abóbora, a semente de abóbora verde, a semente de abóbora sem casca, sem torrar e sem salgar. Pimenta do reino moída na hora. E olha só, essa receita leva uma coisa que se chama levedura nutricional, mas é absolutamente opcional. Eu coloco o que eu gosto, é uma forma de usar um sal diferente. Não precisa, não é fermento de fato. Levedura nutricional é uma levedura que não é para a panqueca crescer, é mais um tempero. Se não tem, porque você não tem na sua casa, esquece, põe uma pitadinha de sal. Dois ovos, queijo parmesão ralado, e um pouquinho de azeite de oliva extra virgem. Pronto. Essa é a massa. E agora eu vou aquecer uma frigideira de ferro pesada, então eu vou colocar azeite e o óleo numa frigideira bem quente. E vamos esperar dourar de ambos os lados. Enquanto isso, eu tenho a minha abóbora super macia, dourada, deliciosa. Enquanto está bem douradinho de um lado, deixamos dourar do outro, e aí eu só pôr no prato e finalizar. Vou colocar o queijo de cabra, um pouquinho de acidez com vinagre balsâmico ou umas gotinhas de suco de limão. Ah, e uns floquinhos de pimenta calabresa. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto